LAPDANDO MAIS UMA, FAL CLASSICO, PUMP KILLA, ORIGINAL, RUGAMOUF STYLE, KABUM! Meu flow que abala a estrutura eu vim de novo fazer Aquele velho ragamuff estilo nananana Pra te pegar pela memória tipo dererere Nós seguindo essa batalha no desbararará Cê chamou o kill, ele te entrega o que ele pode fazer Essa levada bate certo na cintura, papá Essa é a melhor coisa da vida, eu vim fazer pra você Esse rock original pode sair do lugar Liga na caixa de abeia, ou tira da meia e monta o sistema de som Que o ragamuda a cara feia e corre na veia daqueles que chamam de irmão Avisa que a mala tá cheia, nós comem com a veia e tem muita disposição É só os maloca nascer, então abre a orelha que tem muito ragadou bom Pode acender que vai fazer a cabeça, só não vai se esquecer que é o começo da festa Quero saber se tá gelada a cerveja, que o couro vai comer e o resto não me interessa Chuva de bênção do pai, se tá sobrando eu estoco Se a visão tá ruim, véi, não sai vendendo binóculo Tem coração, tem demais sim, até filme de ação me comove Mas se Zé Povinho me traz, rapidinho se move Meu flow que abala a estrutura eu vim de novo fazer Aquele velho ragamuff estilo nananana Pra te pegar pela memória tipo dererere Nós seguindo essa batalha no desbaravara Cê chama o killer, ele te entrega o que ele pode fazer Essa levada bate certa na cintura, papá Essa é a melhor coisa da vida, eu vim fazer pra você Esse rock original pode sair do lugar Sente esse clima, mais um leão faz a rima Na selva só obra-prima, nós cai pra cima Som de quebrada refina, ritmo nós que domina Fala meu pump, sem desespero na esquina Essa é nós que assina, tempo ao tempo Paciência disciplina, som de favela refina Sente a frequência diferente que a gente move O tempo passa, nunca para, então se renove É ragamuff, som de preto, então se envolve No cabuloso faz efeito, segura o sacode O grave tá pesado, estamos preparados O microfone tá na mão, ninguém fica parado Tamo de pé e firme, seguimos informado E quem quiser bater de frente vai ser amassado Liga na caixa de abeia, ou tira o da meia E monta o sistema de som Que o ragamuff da cara feia E come na veia daqueles que chamam de irmão Avisa que a mala tá cheia Nós come com a veia e tem muita disposição É só os maloca nascer Então abre a orelha que tem muito ragador bom Meu flow que abala a estrutura eu vim de novo fazer Aquele velho ragamuff estilo nananá Pra te pegar pela memória, tipo dererere Nós seguindo essa batalha no desbararará Cê chama o killer, ele te entrega o que ele pode fazer Essa levada bate certa na cintura, papá Essa é a melhor coisa da vinda, eu vim fazer pra você Esse rol original pode sair do lugar